Provavelmente você vai assistir esse vídeo e vai falar assim, tá, mas será que essa história é dela de verdade? Ou será que é a história de alguém? Então eu já vou começar esse vídeo falando, essa história é minha! E eu decidi inclusive trazer pra vocês aqui, pelo menos uma vez no mês, histórias que aconteceram comigo durante o meu mês, durante a minha semana, talvez durante o meu dia, né? Pra até criar uma proximidade entre vocês, My Cats e eu, né? Por quê? Porque eu quero que vocês acompanhem o meu processo, sempre conto algumas histórias quem acompanha assíduo, assim, quem vê todos os vídeos sabe que tem muitas histórias que são minhas e muitas eu revelo só no final, mas eu decidi então trazer esse quadro de histórias minhas aqui pelo menos uma vez por semana. E hoje eu reservei uma história pra vocês que aconteceu depois que eu mudei pra São Paulo, né? Tem muitas pessoas que me perguntam assim Paula, como é morar sozinha em São Paulo com Ado? Qual foi o maior perrengue que você já passou, né, em São Paulo e tal? Pra quem não sabe, eu sou mãe solo, né? Separei do pai do meu filho quando ele ainda tinha três meses me mudei pra São Paulo em maio de 2022 e moro em São Paulo hoje e veio eu e o meu filho de dois anos de idade. Confesso que foi tudo muito complexo. Chegar aqui, eu tive que precisar da rede de apoio dos berçários, né? Pra conseguir deixar o Adam, pra conseguir trabalhar e resolver minha vida. Eu não lembro. Eu contei no canal que eu morei num hotel, essas coisas? Não, né? Eu contei. Eu acho que não, né? Tá vendo? Tem muitas histórias pra contar pra vocês. Mas em resumo, hoje eu moro no meu apartamento, meu filho mora aqui ao lado, ao ladinho da minha casa mora, né? Estuda. Estuda aqui ao ladinho da minha casa, são acho que cinco casinhas assim da minha casa é bem pertinho mesmo e São Paulo é muito grande. O meu filho, na época, estudava das uma da tarde até às sete da noite. Ele ficava durante todo o período vespertindo pra eu me desdobrar nesse horário e conseguir ir em reuniões, gravar vídeo, fazer projeto, escrever roteiro, treinar, né? Cuidar da minha saúde. Às vezes ir no cabeleireiro, às vezes ir na costureira e, enfim, cuidar da minha rotina e da minha vida. Um dia, eu tive uma reunião num lugar que é uma hora da minha casa. E quem mora em São Paulo sabe que é a coisa mais normal do mundo você ir num compromisso que é uma hora de distância, né? Eu que vim de Goiânia, uma hora é uma viagem de um interior pra cidade grande, entendeu? Porque você atravessa a cidade, às vezes, com quarenta minutos. Com uma hora, não. Aqui, de um compromisso pro outro, uma hora é um horário tranquilo. E eu fui. Eu terminei a minha reunião, faltavam duas horas pro meu filho sair da escola. Então, eu terminei a reunião, era cinco da tarde. Meu filho saia às sete. Até aí, tava tudo tranquilo. Só que, cinco horas da tarde em São Paulo, é o baita engarrafamento. E aí, eu entrei num baita de um engarrafamento. E as horas iam passando e, dentro do GPS, faltava uma hora pra chegar na minha casa. Foi dando cinco, cinco e meia, cinco e quarenta e faltava uma hora pra chegar na minha casa. Aí, deu seis horas, faltava uma hora pra chegar na minha casa. Eu comecei a ficar preocupada. Porque eu falei, é uma hora pra eu chegar em casa e falta uma hora pro adulto sair da escola. E o engarrafamento ainda tava naquele pico. Aí, foi passando o tempo e, menino, foi dando seis e meia, foi dando seis e vinte, seis e meia, seis e quarenta. E ainda faltava uma hora pra eu chegar em casa, né? Pra não falar uma hora exata, faltava quarenta e oito minutos. Entende? Aí, atualizava lá no GPS, faltava mais cinquenta e um. Entendeu? E eu tava, meu Deus do céu, voada vai sair do berçário, faltou vinte minutos. E não tinha quem buscar o meu filho na escola. Não tinha quem pegasse ele. Detalhe. Ele ficava até as sete, mas eu nunca deixava ele até as sete. Eu sempre buscava às seis e meia. Porque, às vezes, sete horas, todas as crianças já foram embora. Todos os profissionais foram embora, né? E acabava que ficava ali. Era só umas meia horinha extras que os pais recebiam pra buscar os filhos. Eu não tinha com quem contar. Só que detalhe. Um detalhe muito importante. O meu irmão estava dormindo no meu apartamento. E ele tinha ficado responsável de buscar o meu filho na escola. Eu pedi pra ele pra que ele fosse buscar o meu filho na escola. E eu ligando pra ele. Eu ligando pra ele, porque ele veio, tava passando a temporada aqui, em São Paulo. Eu liguei pra ele. E o telefone dele chamava até cair. E eu ligando, ligando, ligando. E nada dele atender. E eu comecei a ficar desesperada. Faltando quarenta minutos pra eu chegar em casa. Faltava dez pra sete da noite. Já tinha dado o horário. E a tia decidiu me ligar. Mãezinha, tá tudo bem? E eu já entrei em desespero. Já entrei em apavoro. Já comecei a chorar. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu tô há mais de quarenta minutos. Daí ainda. Eu tô no engarrafamento presa. Não tem quem busca o meu filho. Eu não tinha uma alma pra ligar. Um amigo, uma tia, uma avó. Ninguém que pudesse buscar meu filho. Até a tempo de eu chegar. Porque, assim, conhecer pessoas em São Paulo que pudesse buscar meu filho, eu até conhecia. Porém, tava quarenta minutos também, entendeu? Uma pessoa ia ter que pegar um metrô, sair lá da casa dela e ir lá buscar meu filho. Ia dar a mesma distância. Então, era mais fácil eu tentar correr no trânsito do que, às vezes, incomodar alguém que levaria o mesmo time que o meu pra chegar na escola. E eu, desesperada, eu chorando. E eu falando, não, o pior é que o meu irmão, ele tá em casa. Ele só pode estar dormindo porque não é possível, pelo amor de Deus. Eu falei assim, cara, vocês estão do lado da escola. Não tem nenhum profissional que pode sair da escola, que acabou o turno, que tá indo embora. Só bate lá e toca o interfone. Deixa o interfone tocar, que, às vezes, o celular dele tá no silencioso, mas o interfone acorda ele. Falei, tá, Paula, eu vou ver o que eu vou fazer. Desligou o telefone. Menino, deu sete horas, deu sete e dez, deu sete e quinze, nada de ninguém. E ela me ligou e falou, Paula, infelizmente, não tem como a gente fazer isso. São regras da escola, infelizmente, a gente não pode se meter. Mas fica tranquila. A gente vai te esperar aqui. A hora, o tempo que você for necessário, você ficar no trânsito, a gente vai ficar com a criança aqui. Não se preocupe, que a gente tá cuidando dele, tá tudo bem. Só que eu sei que, do quanto isso é chato, do quanto eu devo ter atrapalhado a rotina de outra pessoa, né? Fiquei desesperada, comecei a ligar pros meus amigos. Que, quando eu mudei pro meu apartamento atual, eu recebi alguns amigos na minha casa. E, assim, a gente dormiu no colchão inflável no chão. A primeira coisa que eu comprei de meu apartamento foi o micro-ondas de um airfryer. Então, eu fazia arroz de micro-ondas e carne na airfryer pra gente almoçar. Passamos um perrengue normal, né? E, nessa, eu comprei o fogão. E, pra instalar o fogão, a gente precisou do número da vizinha de cima. Quando essa vizinha desceu, pra ela passar o número do cara que instalava o fogão, quem adicionou o número do telefone foi um dos meus amigos. Então, a minha ideia foi, eu vou ligar pra um dos meus amigos, tentar olhar no histórico de chamada deles, um número que seja 011 daquele dia, que a gente, pra tentar achar o número da minha vizinha de cima, pra saber se a minha vizinha de cima não podia ir lá embaixo, tocar no telefone pra acordar o meu irmão. Olha o rolê! E, nisso, eu tava chorando, desesperada, descabelada. Já tava, já era sete e pouco da noite. Nossa, pensa no desespero. Aí, eu consegui falar com um amigo meu. Aí, meu amigo falou, amigo, e o número da portaria do prédio? E eu, pensa comigo, gente. Eu, no trânsito, no meio de um engarrafamento, você sabe que, pra você bater, é muito mais provável você bater no engarrafamento do que você bater normal. Porque você fica naquela vai e para, vai e para. Você desfoca. Você acha que, porque você tá andando devagarzinho, você pode ficar mexendo no celular? Bate na traseira de um carro. Aí, o engarrafamento vira engarrafamento de verdade. Então, eu tinha que ter atenção com o trânsito. A escola me ligando. Eu ligando pra escola pra falar que eu já tava chegando. Tentando falar com os meus amigos. Tentando achar na internet o telefone da portaria do meu prédio. Nossa, foi um rolê. E ligando pro meu irmão. Isso aí, eu acho que eu tinha ligado umas cinquenta vezes pra ele já. Aí, foi quando meu amigo pegou e conseguiu descobrir o número da portaria. Ele falou, amigo, eu consegui, amei. Aí, ele me ligou. Aí, eu liguei pro porteiro. Aí, eu falei, pelo amor de Deus. Eu ainda tô a trinta minutos de casa. Meu filho tá preso na escola. Só dá um toque lá em casa pra ver se acorda. Cara, foi dois minutos depois. Ele falou, tá, eu vou ligar. Dois minutos depois, meu irmão responde. Já busquei ele na escola. Só me respondeu isso. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Já era oito e quarenta. Meu filho preso na escola. Coitado, fazendo todo mundo ficar preso lá também. Eu cheguei em casa, fui conversar com meu irmão. Ah, eu dormi, sabe? Eu fiquei muito chateada no dia. Porque é muito difícil você ser sozinha. Você não ter rede de apoio. Você não ter com quem contar. E quando você tem com quem contar, é como se não tivesse, sabe? Mas ninguém também tem a obrigação e a responsabilidade, entendeu? De me ajudar. Mas foi uma história que me marcou muito. E eu decidi compartilhar essa história com vocês. Pra vocês verem que, por mais que a gente tá aqui na internet. Que a gente parece que é feliz. E que o mundo inteiro flui tudo ao nosso favor. Acontecem essas coisas com a gente também. Foi um desespero. Mas foi um aprendizado também. Que hoje eu tenho mais cuidado nos horários que eu vou sair de São Paulo. Eu coloco os engarrafamentos. Eu não marco mais uma reunião muito tarde. No horário de buscar ele muito próximo, sabe? E isso fez eu me configurar a cidade. Me estruturar. Colocar o meu pé no chão. E ser resiliente. Tentar tirar algo bom dessa história. Pra poder não ficar focada apenas no ruim. E aí? Gostaram da história de hoje? Da minha história? Já passaram por algum perrengue? Você é mãe também? É mãe sozinha? Já passou por perrengue com o filho? Já ficou sufocada? Ai meu Deus do céu. Me conta a sua história pra gente se identificar. Pra eu trazer aqui no canal também. Espero que vocês gostem desse novo formato. De eu trazer uma vez na semana aqui um vídeo pra vocês. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.